E aí galera, marcha nos trabalhos, hoje é dia de final de guerra E aí Crazy, já pegou sua inspiração da pedra já, mano? Que é o único que você sabe usar? Não, tô louco o Crazy Tô louco o Crazy Sabe o que ele fala? É a única que você sabe usar? Ah, nesse Guerra Civil... Porque foi o único que ele usou pra matar Quantas vezes você me matou, hein, né? Ah, três, né? Sei lá, mano Quantas eu te matei? Ah, um, dois, três, nove Uh, acho que de nove pra três tem diferença, hein? Ô Crazy, você tá chorando tanto, se exibindo tanto Eu tenho que lembrar que até agora O que eu tava usando era a estratégia dos inscritos Eu coloquei a minha... Eu tava literalmente jogando guerra Conforme o pessoal comentava pra eu jogar Eu joguei do jeito que eu queria, eu te matei Então, porque eu troquei minha respiração Mas na real ali... Você pode ir com qualquer um, eu vou te matar de novo Ali eu tava só testando só, mas... Pra mandar bem a real, mano Bom, eu tenho... Mano, fala a verdade, nem você é o que vai arrancar uma das suas vidas Hoje a gente pode fazer uma combinada de três vidas, né? E eu já deixei uma das suas vidas pra minha pupila já Porque ela já tá ali já, tá te olhando já ali, ó Você vai pensar, não, mano? Ah, ela tem a mesma família que eu É tipo, minha irmã E tem a mesma respiração que eu E eu falei pra ela como que eu uso o bagulho E você sabe o que eu sou? Agora, agora... Ah, rimedinho, mano O Michael Jackson Você tá duvidando que ela vai te matar? Eu sou o Michael Jackson, cara Beleza, então Você quase morreu pra mim da última vez, Crazy Ô, Crats Mano, não tô botando muito café na viu, não, mano Que respiração você tá, Zé? Você morreu pra mim mais de cinco vezes, Tenchi? O que você tá falando? Chamas? Ih, rapaz E você, Tenchi? Pra você, quantas vezes eu morri? Não, não Que respiração, Cadinho, mano Nossa, coitado Tá traumatizado o bichinho, mano Qual respiração você tá, coitado? Eu tô na água, véi Ah, GG, então Se ele upar até o final Eu não sei se aqui tá com a água mesclada com fogo no final, tá? Da última forma Nada a ver Depende da família, véi Ah, ele não deve estar de camado Ele tem que estar de camado pra fazer isso Nossa Bom, então você vai mandar primeiramente a sua pupila vir atrás de mim? Sei lá quem vai primeiro pra cima de você, mano Quem achar primeiro mata, tá ligado? Só tô falando que ela vai arrancar uma vida tua Ah, tá bom Eu vou focar a Ju, então Esse bagulho de ordem aí eu não ligo muito, não Bom, vamos embora, então Ô, Ju, tem uns negócios pra conversar com você Vem cá, me segue Vixe, vazei Beleza, rapaziada Bom, vamos dar uma focada Ter estratégias Três vidas é muita, hein, galera Três vidas é muita Vida, então eu vou ter que pegar mais cap Do que eu tava imaginando, tá ligado? Tá, eu já tenho algumas cap No meu ender chest Então, bom Talvez Seja o suficiente Se eu derrotar mais gente Eu tô com 60 luck blocks Antes que vocês falem Porque de sete dias de guerra Eu só dois dias eu abri luck block Tá bom? Então na final acumulou E eu tenho 60, tá? Antes que vocês falem Todo mundo já sabe disso Porque, tipo Se eu deixo de abrir no episódio anterior Eu abro o dobro hoje, tá ligado? Praticamente isso O quanto mais armadura é melhor Tá ligado? E eu vou precisar de muita poção de cura Porque vão ser duas respiração do sol Tem como eu sobreviver? Tem, tem Tem como eu sobreviver do sol, sim Eu já até sei de uma forma Uma Poção de cura em uma cap Outra Poção de regen Outra Duas capirotos, tá ligado? Pra sobreviver da décima terceira forma É duas capirotos Mas se ele atacar E eu sobrevivi Automaticamente eu já ganhei a batalha Porque ela demora 900 segundos, tá ligado? E 900 segundos é o tempo de eu solar Porque eu tenho esse ataque aqui Que é 45 vezes 5 Eu uso E ele é pouco tempo, tá ligado? Que nem eu uso Ele já é 100 segundos Eu já pego e troco e uso o outro, tá ligado? Que é esse Então eu já tenho duas formas Tipo, muito forte De derrotar Então o tempo Mano, vai ser quem acertar primeiro, tá ligado? Se eu acertar esse primeiro Eu ganho E se ele acertar a da décima terceira forma Talvez ele ganhe, tá ligado? Talvez Talvez Porque eu tenho uma forma de cauterar Já no meu Não tem uma forma de cauterar Porque além dele estar estunado Eu vou ter mais ataques Ele não vai ter mais ataques, tá ligado? Porque ele vai usar todos os ataques de uma vez só O meu não usa todos os ataques de uma vez só Então pode ser Pode ser que eu ganhe Isso aqui vai ser agora a questão de Não vai ser nem a questão de quem jogar melhor, tá ligado? Eu acho que vai ser uma questão de sorte E de estratégia, mano Pra mandar bem real Eu acho que a final desse guerra aqui Vai ser mais uma questão de sorte Não vai ser Não vai ser de quem jogar melhor Essa é a minha opinião, tá ligado? Tipo, literalmente a minha opinião Posso estar errado? Posso, todo mundo erra, tá ligado? Não tem problema se eu errar também não Mas É o que eu acho, tá ligado? É o que eu acho Beleza Mano, por algum motivo eu buguei E eu tô sem nada de XP Eu tô com zero de XP Sendo que eu não tava com zero de XP Quem assistiu os vídeos sabe Eu não tava com zero de XP Mas Por algum motivo eu tô com zero de XP XP conta um pouco nessa arma Mas não conta muito Então eu não vou me preocupar tanto Eu vou me preocupar um pouco? Vou? Mais tanto? Não Então, bom Vai ser praticamente isso Eu só quero pegar cap, véi Se eu não pegar cap Eu vou ter que sobreviver com as 15 cap que eu tenho Eu tenho 15 cap ao total E acho que 16 maçã dourada Boa E 16 maçã dourada normal Agora eu tenho muitas maçã dourada normal E o Krasso tem que ter que trocar de família Meu Deus Ele teve tanto tempo pra fazer isso Ele vai fazer na final, cara Aí ele é maluco, tá ligado? Aí ele é maluco Eu quero pegar um ender chest também Tá, ao total eu consegui 25 de XP Eu vou ter que fazer agora uma crafting table Ah, nem precisa Só pegar aqui e fazer o ender chest Pronto, vamos fazer o ender chest Vamos me preparar antes do PVP final, tá ligado? Bom, eu tenho que dividir 3 5 a 5 cap para cada certinho E agora eu vou ter que dividir 3 assim também Desse jeito assim, ó Pronto 10 cap 10, 10, 10 Tá É, bom Vai ter que ser assim que eu vou ter que lutar 5 Assim E 10 aqui Perfeito Esse é o jeito que eu vou lutar Eu vou conseguir mais XP agora Como? Que eu tenho isso daqui Então isso daqui vai ser para eu pegar mais XP agora Nesse exato momento Eu espero que o PVP não dê on Para mandar bem a real, mano Demora um pouquinho mais Tá, só para eu pegar só mais um pouco de XP Se eu conseguir com 30 de XP Vai ser bem GG Eu não vou conseguir Acho que eu vou com 26 de XP, mano Para mandar bem a real Cara, eu não vou nem quebrar o carvão, mano Acho que o carvão não vai me dar muito XP, velho Beleza Como já passou aqui uns 8 minutos E por tempo esse PVP está on, tá ligado? Se tiver on Eu já saio para caça Se não tiver Eu vou quebrar esses carvão Pô, mas eu acho que não está on não, cara Cara Mandar bem a real A Ju não me mata não, galera Mandar bem a real A Ju não me mata, mano Eu acho que Talvez, eu não sei Se vier os dois Eu posso morrer, mano Se tiver um time assim Eu posso morrer Agora se Com um por um Tem muita chance de ganhar Eu não sei Mas eu estou falando que Esse guerra eu me diverti Foi uma das guerras que eu mais gostei de jogar E bom Eu estou feliz Para mandar bem a real Perdendo ou ganhando Eu estou bem feliz, tá ligado? Para mandar bem a realzinha, galera Armadura Estou completo Com full de armadura E vou esperar o PVP dar on fire, galera O PVP dar on fire É isso A gente tem que avisar Quando dá o PVP on, tá ligado? Que eu não consigo saber, mano Ah Já está on Pô, eu não sabia não Tá, então tem que ficar ligeiro Com a décima terceira forma Rapaziada Tem que ficar ligeiro Com a décima terceira forma Eu vou evitar Confrontos fáceis Tipo Com pessoas fracas Tipo Tem xícratas, tá ligado? Aqui Beleza Beleza Um quer me acertar Beleza Vai Tá, eu não sei se eu levei Jogou o Enderfield O testo nada Tá Vamos vir pra cá Sabia que ia ter de time Vai cair tomando Beleza Que ela tomando Beleza Tá Aqui vai ter que ser estratégico, galera Vamos Tá Não posso ficar preso Aqui vai ter que ser bem estratégico Tá Eu não tô morrendo Sabia que até os dois Galera Aqui era os dois de time E ia ser meio óbvio, tá ligado? É Beleza Eu acertei Ela sobreviveu com o cap Tá Beleza Muda Peguei Essa Tá, ela tá fugindo de mim Esse pá Pode ser uma emboscada, tá ligado? Toma cuidado Pra não cair na décima terceira forma Beleza Tá Tá Vamos mudar Aí Boa Toma cuidado Pra não tomar nas costas, galera Nice Toma cuidado Aqui tomou Beleza Cara Cara, como não tá matando Mano Mano, eu acho que nerfaram mais a minha respiração Como não tá matando? Cara, eu acho que nerfaram mais, véi Olha o tanto que eu acertei Ah, mas não vai acertar décima terceira, mas nem apoia em mim, viu? Rapaziada, eu acho que nerfaram a minha respiração, mano Vai mandar bem a real Como não tá lá matando? Olha o tanto que ela tomou, rapaziada Ela tomou um monte É 45 vezes 5, cara Não, tá Tá muito estranho Não é nem choro, mas ela tomou umas 3 da minha mais forte Mas ela tomou umas Não foi uma, não foi duas Foi 3 da minha mais forte Tá ligado? Foi 3, tá? Quando ela passar aqui Tá, é o nerf Tá E a minha maçã não tá comendo por quê? Deve tá lagado Beleza Tô voltando aqui Pô Beleza Tá Deu a bugada Da meia e oito e cinco Beleza Tem alguém com a do fogo Eu tenho enchei aqui Mas eu tenho enchei Só vai ficar enchendo meu saco Pronto Põe um Ó, o Kratos foi Ah, beleza Tá, aqui tem como sobreviver, galera Desse jeito que eu fiz agora Beleza Do jeito que eu fiz Sobrevivi Beleza Peraí que tem como sobreviver Ah, me pegou na décima terceira Não pegou? Beleza Cadê a chuva? Ela fez eu gastar uma cap Não precisava de duas Pra mandar bem a real Tá Beleza, troca Pô, mano Temchi tá aqui enchendo Sai, Temchi Eu não quero lutar com você, mano Beleza Tacou meu cap Tá Beleza Peraí essa Mano Não é possível Não Tá, essa daqui Parece uma terceira Mas não vai matar não Mas não vai matar não Mano, não é possível Ela sobreviveu a 40 mil ataques meus Mano, ela já sobreviveu a uns 4 dessa Foi nerfada Não é possível Não é possível Agora foi Mano, não é possível, galera Literalmente Não é possível Ela sobreviveu a uns 4 Não foi 1, não foi 2, não foi 3 Foi 4, galera Ai, caiu no buraco São umas 4 que ela sobreviveu, mano Não é nem choro Como ela sobreviveu a 4 Tá, tô bugado Tá Caiu no buraco Agora é minha Fica no buraco é minha Fica no buraco é minha Ela vai tentar sair Fica no buraco é meu Beleza Mano Olha isso Galera, olha isso Olha o tanto que ela tá sobrevivendo Olha isso Olha isso Olha isso Rapaziada Não é nem choro, mano Olha o tanto que ela tá sobrevivendo Ah, poxa É vida infinita Ai Pegou É vida infinita, fi É vida infinita que ela tem Vida infinita Perguntei se é vida infinita Porque, pô, galera Vida infinita, mano Só se for Olha o tanto Não foi 1, não foi 2, não foi 3 Com os 4, galera Beleza Tá bem suave aqui Com a onda bem real Bem realzinha Ela vai tá bem em cima Desse nada ainda Mas ela deve ter vida infinita Não é possível Ó Peguei mais uma Peguei outra Rapaziada Rapaziada Não, é muita Mano É estranho Rapaziada É estranho Ó Olha isso Rapaziada Isso daí não é estranho? Pronto Mas eu tô estranhando Eu não julgo com essa vida infinita, mano Ó Mais uma vez Mano Não é possível Agora Finalmente Peguei cap Finalmente Galera Pronto Devei os dois Ah Eu te enchei a Gatsuya Mas você viu como foi Eu te enchei a diferença Da Ju Agora foi Pronto Pronto Rapaziada Na vida infinita Isso daí Estranhosíssimo, mano Estranhosíssimo De verdade O tanto de ataque Que eu dei Não tá escrito Ah Beleza Ô Meu Deus Ô Ô Mano Calma Nossa Nossa Véi Beleza 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 Tá Se ele vim Veio Tá Pegou a décima Terceira Terceira Né Fome Cap Nossa Mano Não Os caras Buffou Tirou meu bagulho E buffou O dele Não Tá Mentiroso Porra Mano Pegar Também A gente não Deixou eu pegar Meus recursos Vou logo Pegar Também Vou logo Pegar Também Não deixou eu Pegar Os bagulhos Perdi Uma Vida Não Consigo Sair Da Água E Tá Nitidamente Tá Nitidamente Na Cara Que Nerfaram A Respiração Da Pedra Tá Nitidamente Na Cara É Nitidamente Na Cara Galera Tá Nitidamente Na Cara Galera Isso Daí Foi Foi Um Nerf De Respiração Muito Grande Mano Não Foi Pouco Não Rapaziada Nossa Mas chega a ser feio Isso Chega a ser feio Mano Eu tive que Mano Eu dei uma 7 Na Ju Uma 7 Eu tive que tirar Uma 7 Galera O Delisão Mano Delis É Quanta É Uma Só Mano Isso Daí Chega a ser feio Galera Caraca Mano Beleza Falei Pra ser Só Duas Vidas Nossa Mas Isso É Feio Mano Beleza Beleza Ela vai tomar, mano, se ela vir Olha isso Rapaziada Rapaziada, vocês viram, né, mano? Olha isso Ontem... Ah Beleza Vocês viram, né? Eu tenho que dar umas três, mano Umas três, galera Não é uma, mano, duas, que nem antes Antes estava sendo uma, aí diminuiu, virou duas Agora tem que dar umas três, mano Tá estranho isso daqui, velho Tá estranhaço Estranhadíssimo, velho Na caruda Bom, isso vai ser três vidas Vou guardar minhas capas Vai ser três vidas Vou ficar vivendo de dourada Nossa Mas se vocês não perceberem que realmente foi a nerfada da pedra, mano As vezes eles estão muito lerdinhos, velho Bota lerdinho nisso Nossa, mas tá literalmente muito estranho, galera Vocês vão ver mais uma vez agora nesse pvp Nossa senhora, velho Falou, tá contra o carinha ali com três vidas vai ser um inferno, mano Vai vender Pronto Tá, vou ter que dar o fake e pula Pra ela errar a respiração dela Eu tenho que jogar no erro dela Vem aqui Agora vem Beleza Troca Isso Tá safe Tem que jogar no erro dela Tem que jogar no erro dela Beleza Beleza Errou Beleza Tá aqui Beleza, peguei Olha aí Vou ter que usar as três Ainda vai ter mais uma Ainda vai ter mais uma Ela errou Ah, tô sem a respiração Minha continua bugou Beleza Agora Errou Espera ela Ela joga enderpeel, mano Beleza Tá Tem que ficar ligeiro com ela Vai, vamos lá Ela errou Ela errou Ela errou Beleza Acertou foi o Inê, não foi nem eu Acertou foi o Inê, não foi nem eu Tá Mano, olha isso, galera Mas aí tem capa, hein Beleza Da capa Vou dar esse fake Beleza Errou Cadê? Desejo comida, galera Beleza Eu vou jogar nessa Nessa Nesse aqui Ah, ela achou que ia usar o primeiro, né Então usei Beleza Beleza Mas haja capa pra essa menina, hein Nossa Todas as vezes que eu matei ela Ela me deu muita capa Tá Comi à toa Foi porque eu achei que ia ser a décima terceira forma Comi à toa Tem que esperar Ah, já que eu comi Nossa, mano A sorte que bugou, viu Sorte dela que bugou Mas, mano A arte tinha coisa pra ela segurar, velho Ela segura muito, mano Olha isso Ela segura muito o dano Que não é o dano Que não é o normal Ela segurar todo esse dano Não é Deixa eu ver se essa é a terceira É Mas isso aqui não vai Não vai matar isso aqui, não É Isso aqui não me mata, não Ah, veio pra dentro Vai morrer aqui Aqui dentro pra mim ela morre Sorte que ela saiu Essa, mano Mas ela tancar muito, galera Isso aqui é foda, mano Tchau Tô esquentando a respiração Errou Esquenta, esquenta, esquenta Esquenta Esquentou Se pá sim, esquentou Pô, tá triste ver vocês, hein, mano Pô, ela tanca muito, mano Tanto que eu tô batendo Nossa senhora, tá chato Ó, 45 vezes 5, acertei uma 6, véi Nossa senhora Eu não tenho mais cap, véi Leva mal não, vai entrar nessa batalha, véi Eu quero Eu quero ver, vai, vambora Ela falou que não tem mais cap, deixa eu acabar, então Ela não vai tanca Ah, vocês tomaram o cota aí, véi Se quiser matar ela, você mata Ou talvez eu mate, não sei quem vai matar primeiro Posso pegar minha armadura, pelo menos? É uma guerra, meu Ou comida, mano Pô, da outra tu já foi sujaço O Tenchichi tinha morrido O Tenchichi tinha morrido e ele agatsui Ele morreu duas vezes, só que aí ele não dropou os itens Eu matei ele 15 vezes, não dropou item nenhum O Kratos ainda chegou Você tá falando isso, mas eu morri pra você bugado na parede, mano Você me matou na parede O Kratos ainda tentou roubar os itens, mano Eu tive que matar o Kratos pra pegar meus itens E você tá chorando por isso Eu ainda deixei seus itens lá pra trás, véi Quando eu te matei, mano Nem liguei pros seus itens Eu peguei também Eu peguei uma vida literalmente Porque eu não consegui literalmente bater em você Porque eu tava na parede, mano Não tinha como A gente ficou em um lugar péssimo pra BPP ali Vocês escolheram no meio da cidade, né A gente caiu A gente ficou ali embaixo do subsolo, tá ligado? Aí toda vez que eu usava um ataque nele Ué, tá ali dentro Tá ali pulando Ah, tá Nossa, o final do último guerra foi do mesmo jeito, mano Foi nesse mesmo lugar Eu não lembro Foi nesse mesmo lugar, véi O final desse último guerra É, porque no último você nem chegou na final, eu acho Lógico que era, né Esse último desse era time Eu lembro, foi eu, você Contra o Kahn, o Rony, o Drank, o Kratos Só eu e você contra quatro Ah, tá Caraca Peraí, eu tava com a do Hashibir ainda Nossa Bom E aí, vocês não bateram nos dois aí agora? Não, eu tava atrás de você nesse exato momento Só que você correu pra frente Ah, de mim? Sim, eu tô atrás de todo mundo que aparece no meio Pô, nem tô te vendo Agora eu tô Você viu? Eu dei um da Linajul e dei um em você Em mim? Não, porque você correu, mano Mas era a ideia Pô, Ju, você corre muito pra quem é usado a respiração do... Mano, é que eu não tenho... Eu literalmente não tenho cap Então, tipo assim, se você me acertar, eu tô morta É isso que é o negócio, entendeu? Tu tem que ser um pouco esperta Nada a ver, pô É, nada a ver, pô Confia Dá pra resistir Eu joguei uma guerra inteirinha sem cap Não sei não, hein Se eu tivesse aquelas cinco caps lá... É, foi em troca do ensino do item Não valeu a pena, mas valeu a pena Senão você já teria morrido por Cranger Sim, há muito tempo, eu diria Eu não sei qual item é, mas é isso, ué Não é item nenhum não, amigo Sabedoria Sabedoria, conhecimentos Não, mas me ajudou muito eu não fazia a mínima ideia Mas agora fez todo sentido o tipo de luta Tipo, o estilo de luta que você usou comigo naquela vez Ah Fez todo sentido Pode usar, vai lá Vai lá, vai lá, Bade Por algum motivo não tá mais matando, né Eu não sei o que aconteceu Eu tenho todas as minhas formas Cap Não tá mais matando Cap Peraí que tem dois aqui Isso chama cap É? Só pra você ter noção É, isso chama cap Eu só usei só um Entendi A mesma coisa que você fez com a minha décima terceira quando você tancou, não foi? Não lembro se eu cheguei a tancar Você tancou Você tancou a décima terceira com cap Sério? Eu não lembro, achei que eu tinha morrido pra ela Não, você morreu pra uma uma vez, mas tancou a outra Ui Bom, mas eu fiz você gastar bastante cap Viu, Crazy? Não sei como que não acabou ainda Você deve ter usado comigo umas três Eu usei só três Ah, mas a gente tira, véi Eu usei três Nossa, véi Eu tô tentando ver um lugar mais plano pra lutar com outros dois, mano Porque senão vai ficar um correndo do meu lado e depois vai correr o outro Aí vai sobrar dois contra um Como assim? Porque eu, pô Antes veio a Ju, agora veio você Os dois não estão se atacando É porque eu não tô achando ela Eu não tô achando ela Eu ataquei ela já Eu tô no meio, eu tô no meio Pronto, GG, vambora Aí agora, ó Aí ela veio nas minhas costas, ó Nessas costas Peguei um Não sei quem eu peguei, mas quem eu peguei tá muito morto Foi eu Morreu Nossa, pegou os dois? Eu tô estonado Ah, foi os dois, uma só? Não sei Foi, véi Caraca, foi os dois, uma só, mas só que você conseguiu escapar Como é que faz? Os dois tinha... Pera, você morreu, Crazy? Morreu, né? Opa, valeu pelas capas Eu tenho uma vida ainda Valeu pelas capas, Crazy Você tem uma vida? Não, pera aí, não era duas? Você perdeu uma pra mim, pô Então a Ju já tá eliminada Eu matei ela duas vezes Você matei ela duas vezes? Sim Por isso que eu gastei recursos pra caramba A gente combinou entre eu e você duas vidas, cara Foi o que eu tinha falado, véi Só que ela colocou que era três Ela falou, ah, então é três pra todo mundo Tanto que eu só tinha duas e usei Bom, tava com esse também Por isso que eu não usei todos os meus recursos Ué, nada a ver, mano Eu tinha colocado no chat isso Ah, então tá bom, então Eu tô fora Não, não, vai, pô Aparece aí, véi Você apanha de novo, relaxa Então eu vou voltar lá pra pegar meus itens, então Que itens? No Ender Chash Eu não posso pegar uma armadura agora Ah, tá, pode Vai lá, vai lá, vai lá Pensei que você queria alguma coisa Pensei que você tava falando que ia pegar algum item Porque, bom, todos os itens estão na minha mão já Rapaziada, claramente foi nerfada a minha respiração, tá? Mas eu não tô importando não Eu já sabia, véi Na moral Bom, vou ter que sobreviver com esses itens aqui, galera Mas eu já não tenho como ganhar não, galera Tá, a minha respiração foi claramente nerfada, tá ligado? Foi, tipo, claramente nerfada, mano Foi num nível muito surreal, tá ligado? E não é nem choro Tá, tipo, nítido, tá ligado? Tá nitidamente muito nerfada, mano Mas não tem problema, não Pra mandar bem a real, eu já sabia Eu tava desconfiando desde o primeiro episódio que isso ia acontecer Mas, né, fazer o quê? Porque eu tenho... Olha lá, ele voltou O lance é que a Cap e puga-se Quando, por exemplo, eu com a Cap durante um ataque dele A Cap e buga, véi Ela já tá morta já, viu, Chris? Já? Ela morreu junto com você, amigo Naquele dali... Eu matei você e a Ju ao mesmo tempo, pelo que parece Preparado? Não vai ter choro agora não, né? Ou falar que, sei lá, me matou a série inteira Saí chorando e tal Não, voltei Tava tendo problemas aqui com motos Vai ter choro aí? Não, não Calma, que eu tava fechando a janela, véi Que bom, tá tendo um baile funk aqui em cima de casa Meu Deus, cara Tá passando muita moto Sério, tá... Tá, 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 beleza Não precisa de tanto detalhe Eu quero saber dessa batalha, hein Não, 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 não Tá bom, tá bom Não quero saber esse detalhe, não Crescendo minha respiração E aí? Vem aqui, o quê? Tô aqui, já, véi Aqui, ó Como assim? Não, quero lutar aqui Aqui onde eu tô? Pera aí Não vou pra lugar É, vou lutar muito no lugar, véi Não tem como se perder aqui dentro, não Bora Bom, foi uma pena eu ter perdido aquela vida na parede, véi Se não, daria pra aguentar um pouquinho mais, véi Vambora, véi Cadê você? É Tô aqui Calma aí, tô comendo pão Não, não, eu não tinha comido pão Sério? É, sério Eu tava esperando pra... Achei que ia ter um, dois, três já Eu não tinha comido nada Então vai, Crazy Aí, come pão Um, dois, três, já Vai, Crazy, vai É você Ah, tá, tá Sai até da reta Sai da reta, hein, Ju Por favor, que o bagulho ia ser pesado aqui Pior que eu te acertei sem querer naquela hora, mano Eu juro que foi muito sem querer Eu acho que eu tinha sido stunado pela Ju antes de eu nem me acertar, mano Falar a verdade não Você tomou a minha mesmo Eu fui stunado por alguém Não, não Você foi o que tomou a minha principal Toma Essa? Nossa senhora Oxi Foi no meio termo já? Fui, fui, fui Fui com duas capes Ah, mas não tem problema não, mano Ainda peguei os itens Foi da hora, mano Eu gostei Eu gostei Eu já sei o que aconteceu com a minha respiração Então eu tô bem tranquilo Você tá o quê? Bem feliz Eu não sei o que você falou Eu não entendi Eu sei o que aconteceu com a minha respiração O grito do perdedor não chegou na minha Ah, sim Minha respiração era muito forte E do nada fica muito fraco Cara, a sua respiração Mano, a sua respiração continua a mesma coisa, velho A Aldo não alterou em nada A Aldo não alterou em nada E se você quiser que eu prove isso Vai ficar mais feio pra você ainda Nem precisa Não, não, agora eu vou provar pra ficar feio pra você Porque eu posso puxar isso aí Calma aí, eu vou literalmente mostrar Não, não, vou mostrar Não, não, vou mostrar Pare de chorar Toma Bacana, mano Fala quietinha Fiquei Sua respiração tá fraca, né Acabou de matar a mina Pare de chorar, né Ah, você que tá chorando, cara Você perdeu e tá chorando Sai aí, né É, rapaziada Final do guerra Mas eu não preciso falar nada Ó Diz ele que não nerfou Eu vou deixar vocês comentarem aí Minha respiração da pedra Foi nerfada ou não foi? Eu acho que foi Mano, não meia real Eu tenho certeza que foi Quem assistiu a série vai saber Quem assistiu todos os episódios Foi ou não foi? Só uma pergunta Só uma pergunta Tchau 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 Tchau